A gravadora continental tem a satisfação em apresentar o mais jovem humorista do cenário artístico nacional, o legítimo irmão de Barnabé. E aqui está, para os seus aplausos, Barnabé II. Ei, povo bom, tem bastante gente aqui, hein? Que beleza! Mas, gente, chegando aqui na cidade de Franca, eu encontrei um ditado muito esquisito. Saí um pouquinho na rua aí, todo mundo que olhava para a minha cara, olhava para mim, e chegou a força. Falei, ué, será que eu sou tão feio assim? Andei mais um pouquinho outro, e chegou a força. Eu falei, mas será possível? E todo mundo que olhava para a minha cara, falava que tinha chegado a força. Foi em que eu enfesei? Ah, enfesei. E aí passando assim, um camarada olhou para mim e falou, ih, chegou a força. Eu falei, escuta aqui, ué, que negócio é esse que chegou a força? Ele falou, não, aqui quando aparece alguma pessoa feia assim, a gente fala que chegou a força. Falei, ah, é, miserável. Daí saí para a rua procurando uma pessoa mais feia do que eu. Isso eu sei que tem mesmo. Descendo perto daquela prazinha ali, ia passando uma veinha mais feia do que um pastel de sexta-feira. Bati no ombro da veinha e falei, e daí, vovó? Chegou a força. Ela falou, de nada, meu filho, fuzil queimou a tempo. Agora eu achei um negócio esquisito aqui onde eu estou parado aqui no hotel. Chegamos no hotel, tinha dois garotinhos conversando, garotinho assim de três anos cada um. Logo um falou para o outro, Chiquinho, quer ver eu fazer a vovó apitar que nem trem? Eu achei interessante aquilo. Parei. Ah, você não faz. Quer ver eu fazer a vovó apitar que nem trem? Você não faz. Faz. Daí a veinha estava sentada assim, costurando. Molequinho chegou e, vovó? Fala bem. Quanto tempo faz que a senhora não dá um beijo no vovô? Ela falou, xiii. Xiii. Pouco tempo atrás, meu pai e meu tio. Porque meu pai não gosta de beber não, ele toma uns traguinhos assim de vez em quando. Os dois parruam num fogo miserável. Quais quatro horas da madrugada, o meu pai e o compadre. Ip! Olha se a gente acha um boteco aberto aí para tomar cachaça. Ip! Meu tio falou, é, é, compadre. Nisso, avistaram uma luzinha acesa lá no fim da rua. Meu pai falou para meu tio, compadre, está abrindo um negócio lá. Meu tio falou, então vamos para lá. E foram os dois. Ip! Um escora no outro e vai. Chegaram naquela luzinha, entraram para dentro. Entraram na igreja sem perceber que era a igreja. Foram caminhando, caminhando. O padre estava lá arrumando o santo em frente ao altar. Meu pai chegou e falou, dona! Ip! Dona! Ip! Me dá aí duas cachaça. O padre falou, meu filho, aqui só temos santos. Então dá dois São João da Barra. O padre ficou encabulado com aquilo. Saiu chutando, é isso? Meu pai saiu me enrolando, segurou numa árvore na porta da igreja e ficou firme. Meu tio caiu no chão e ficou lá caído, sem poder levantar. O padre mandou chamar o delegado. O delegado vinha chegando. Olhou para a cara do meu tio, meu tio mostrou a língua por ele. O delegado plantou a mão na cara do meu tio. Meu pai lá da árvore segurando. Ip! Se esse negócio fosse comigo, eu não aguentava, senhor. Eu não aguentava. O delegado foi lá e plantou a mão na cara dele. E rolou no chão. Rolou no chão e ergueu a cabeça. Eu não falei para o senhor que eu não aguentava, senhor? Eu não falei para o senhor que eu não aguentava, senhor. Pouco tempos atrás, fomos aqui na vizinha cidade. Essa cidade vizinha aqui, aqui perto de Franca. Como que é o nome? É, chegando aqui em Goiás. Ei, Goiás. Terra de mulher. Chegamos lá, miserado português foi junto comigo. Português é esse que cantou agora mesmo aqui. Chegamos lá, fomos passear na casa do meu tio. Meu tio, mano, no sítio. Chegamos lá, miserado português, vi um pé do jabuticaba carregadinho. Branambé, o que que é isso? Falei, isso aí é jabuticaba. O louco, é gostosa? Falei, lógico. Então meu tio falou, compadre, vamos chamar esse cara para disputar, ver quem chupa mais jabuticaba. Falei, vamos embora. Falei, mas compadre, como é que nós vamos fazer? Ué, cada um trepa num pé. A hora que chupar uma dúzia, grita uma. Chupou duas dúzias, grita duas. Assim a gente sabe quem está chupando mais e quem não está. Então eu trepei num pé, meu compadre no outro pé, o miserado português no outro pé. Agora aí, como sou ligeiro, não foi cinco segundos, eu já gritei, um ah! Meu compadre, um ah! Olha, gente, para encurtar o assunto. Nós já tínhamos chupado dez dúzias de jabuticaba cada um. Miserado português, quieto. Meu tio falou, compadre, será que esse homem não está chupando nada? Falei, não sei. Nós já tínhamos chupado quinze dúzias cada um, quando foi que o português falou, um ah! Caiu no chão. Corrimos lá, ele tinha subido num pé de jaca. Agora, eu tenho um compadre, eu tenho um compadre que o miserável é meio surdo. É! Além dele ser surdo, ele ainda não escuta nada do outro orelha. Pouco de dias atrás, ia passando perto da casa dele, ele estava lá no fundo da horta arrancando um negócio. Passei em cima e falei, bom dia, compadre, tô arrancando mandioca. Eu tô falando bom dia, compadre. É mandioca baçolinha. Ei, compadre, tô falando bom dia, compadre. Ah, já arranquei uns oito, é. Compadre, não tem jeito. Como é que vai o acumado, compadre? Tá meia guarda, mas cozinha bem. Ei! Um pedacinho do repórter ESP6. Senhoras e senhores, no ar, o correspondente leva e traz com notícia de lá pra cá e notícia de lá pra cá, que sempre para no meio do caminho. A primeira notícia acaba de chegar de Ceará. No Ceará, a sec está tão forte que lá faz doze anos que não chove. Resultado, os postes andam correndo atrás dos cachorros. Se o cavaleiro viaja pelas estradas do Brasil, tá sempre tendo dor de cabeça em saber a hora certa, ora, meu amigo, é porque seu relógio não presta. Acaba de chegar no Brasil o relógio mido. Então, pra você não ter mais dor de cabeça, comprimido. É, ué. Pouco tempos atrás, fui passear na Bahia. Chegando na Bahia, foi onde eu vi um negócio esquisito. Dois trens se encontrou com o outro. Caiu todo mundo, tinha mais de 500 pessoas. Eu fiquei de longe espiando. Mandaram chamar o doutor, o doutor chegou, nem não examinou. Só olhou, falou, iiii, tá tudo morto. Ó, dá um jeito de enterrar. Agora o maquinista, pô, deu a mão na cabeça e falou, meu Deus, pra enterrar tudo isso aí? Dá não. Tinha um baiano sentado, anselho. Baiano, vem cá. Chechinho. Quanto você quer por cada pessoa pra você jogar no rio? Dez mil réis. Quem é o senhor? Eu sou o doutor. Tá todo morto. Pode jogar no rio. Baiano pegava um, botava nas costas. Ia lá em cima da ponte. Tchigum. Pegava outro, botava nas costas. Ia lá em cima da ponte. Tchigum. E foi. Até que ele pegou um, botou nas costas. A hora que ele foi jogar, o cara bateu na perna dele e falou, pelo amor de Deus, baiano, não joga eu não que eu tô vivo. Baiano, o ônibus, falou, hum, quer tu pra saber mais do que é o doutor, pê? Bem, agora eu acho que tá na hora da gente cantar, né? Vocês querem ter o canto? Então a gente vai cantar. Meu irmão, todo mundo sabe, que ele sonhou que tirava sorte e grana na loteria. Sonhava, via uma vozinha, aparecia, dava o palpite. No outro dia seguinte, ele jogava e ganhava. Agora eu tive um sonho feio. Imagina, não sei se eu sonhei que tinha virado mulher. Ah, sonho feio. Num sonho eu casei? Casei com um criolão de coi, dois metros de arturo. O sonho do Barnabé II Se a gente pensa que não é, mas é Coisa mais feia é sonhar que é mulher Se a gente pensa que não é, mas é Coisa mais feia é sonhar que é mulher Esta noite eu tive um sonho, um sonho muito engraçado Sonhei que virei mulher, até já tinha me casado Na hora do casamento que o vigaro perguntou Se a noiva sabe rezar e se o noivo já confessou Se a gente pensa que não é, mas é Coisa mais feia é sonhar que é mulher O noivo tava sentado, de repente levantou Chegou perto do seu vicário, é de gosto, sim senhor Vem chegando de mansinho e pegou na minha mão Mas quando foi por aliança, escorregou, caiu no chão Se a gente pensa que não é, mas é Coisa mais feia é sonhar que é mulher Se a gente pensa que não é, mas é Coisa mais feia é sonhar que é mulher Na hora do fandango que o negrão ficou valente Me chamando pra dormir lá no meio de tanta gente Pra fazer os rostos, dei no quarto e eu fui entrando Sentei na beira da cama e a grinada foi tirando Se a gente pensa que não é, mas é Coisa mais feia é sonhar que é mulher Se a gente pensa que não é, mas é Coisa mais feia é sonhar que é mulher E ele tirou o chapéu e depois o paletó Quando foi tirar a gravata de raiva, cortou o nó Depois tirou a camisa e arrancou o sapatão Mas quando foi tirar o resto, a flor deitava no chão Se a gente pensa que não é, mas é Coisa mais feia é sonhar que é mulher Se a gente pensa que não é, mas é Coisa mais feia é sonhar que é mulher Se a gente pensa que não é, mas é Coisa mais feia é sonhar que é mulher Coisa mais feia é sonhar que é mulher E a gente pensa que não é, mas é Tá bonito. Meu irmão, pouco tempos atrás, gosta de uma pinguinha, chegou numa venda, comprou um litro de um negócio lá e tomou inteirinho. Depois que ele tomou, ele olhou no litro e estava escrito DETEFON. Saiu pra rua gritando, comigo não tem mosquito. É, ué. Mas gente, feio mesmo foi quando eu nasci. Imagina um seis, que eu já nasci com esse pé desse tamanho que eu tenho. A hora que eu nasci, eu já escutei meu pai falar pro meu irmão. Fih, vai lá na oficina e manda fazer uma jaula. Tanto é que eu não tinha dificuldade pra pescar. Era só carçar o sapatinho e remar. Não sabia nem que nome pôr em mim. Fora escolher meu nome numa lista telefônica. Ué, por pouquinho que eu não chamo interurbano. Tá louco? Dá pé não, ué. E já vem chegando gente aqui perto de mim. Pensei que era mulher, homem. Tás bonito hoje, rapaz. Tão obrigado, eu sempre fui. Mas eu estou aqui a pensar. Já vem botando defeito em mim. Até ontem tu usavas um sapato 44. E... Um sapatão. Agora estás a usar um sapatinho tão pequeno, homem. Gente, a gente vim de batatais aqui. Casta a sola, né? Cheguei aqui com um buraco na sola do sapato. Procurei na cidade inteira o miserável sapato 44. Eu não encontrei. Eu comprei 36 mesmo. Mas eu até agora, ô Barnabé, estou a pensar como é que conseguiste calçá-lo. Ué, eu cortei as unhas. Escuta, ô Barnabé. Serviu? Como é o nome do teu pai? Meu pai chama Pedro Mato. E o da tua mãe? Maria Mato. E o da tua irmã? A Ana? A Ana. Chama Sebastiana Mato. E aquele outro teu irmão? O Tonho? É. Ah, o Tonho chama Chico Mato. E aquele teu sobrinho? Aquele pequenininho? É, aquele pequenininho. Maneca Poirinha. Mas quando crescer vai ficar Mato também. Escuta, homem. E tu, como chamas? Eu chamo Barnabé Coelho. Barnabé Coelho? É, ué. Estás louco, homem. Se o sobrenome do teu pai, da tua mãe, é Mato, como é que tu pode chamar Coelho? Ué, e no meio de tanto Mato não pode sair um coelho? Oh, Barnabé. Eu passei agora aí no bazar e o homem, o dono do bazar, o seu Manuel, está a reclamar de ti, ó. De mim? É, disse que tu roubaste lá um sabonete. Eu não fiz nada para ninguém, ué. Não tens vergonha tudo roubar um sabonete, rapaz? Eu roubar sabonete? O que tanto dinheiro que tens? Eu estou envergonhado. Mentira, eu não roubei sabonete de ninguém. Passei lá no bazar e estava escrito leve. Estava escrito leve e eu levei. Escuta. Oh, Barnabé. Gerardo. Outro dia eu fui na tua casa e acho que tu esquecesse de ver alguma coisa. Ué, o quê? De comprar a cera. Cera? De encerar o soalho, ó. Mas a tua mulher foi buscar. Não sei se casa de chão encerra. E ela foi buscar e eu via a casa todinha encerada. Escuta, diga-me, acabou as pulgas? Acabonado, subiu tudo na parede. E falando nisso, miserável tira a chão. Agora eu vou falar dele. Ele ia pra trás e ficou os anacos do Portuga. Miserável, não pôde dormir a noite inteira com a purguinha morta na cama. Mas se ela estava morta, homem, se ela estava morta, não fazia mal algum. Bem, coitadinha, a purguinha não me incomodou. Mas e os parentes dela que veio pro guardamento? E sabe pra onde levar a purguinha depois? Pra onde? Purgatório. É, por aí. Miserável. Ô Bernabé, este povo do Franca, nós vamos dar um vivo a este povo. É, você que sabe. Eles merecem. Merece ou não merece? Merece. Agora, eu quero ver se tu és mesmo um inteligente, homem. Eu vou dizer um vivo, eu quero que tu faças um vivo assim. Eu digo, viva o povo de Franca. E tu tens que dizer de trás para diante. Quem é que não fala isso, Portuga? Pode começar. Viva o povo de Franca! E traz para diante. Mas não é isso, não é nada disso. Eu tenho que falar... Ah, lógico, Bernabé. Viva o povo de Franca! Viva a Franca do Pouco! Bonito, rapaz! Acertei! Roste o artista, até que acertasse uma. Obrigado. Agora acerto todas. Viva o povo de Santa Mariana! Viva Mariana do Pouco! Viva o povo de Itapitininga! Viva Pinininga e Itaco do Pouco! Viva o povo de São Sebastião! Viva o bastão do São do Pouco! Viva o povo de Bom Repouso! Viva o repouso bom do Pouco! Viva o povo de Brasília! Viva a Zíria Brasília do Pouco! Viva o povo de Curitiba! Viva a Letiba do Pouco! Viva o povo de São Paulo! Viva o Paulo São do Pouco! Viva o povo de Cornelio Procópio! Viva o Procópio do Cornelio do Pouco! Miserável! Viva o nome da prorroga! Miserável! É só que tá aqui pra envergonhar a gente! Estou o nome da verdade! Estou a me lembrar do teu tio! Hã? Do teu tio! O... O... O Jolo? O senhor Jolo! Não há lá de pobrezinhos do Tijolo! Coitado! Tijolo morreu Mas morreu de que, homem? Deu uma tijolada na cabeça dele, ué E aquele outro teu tio O senhor Jucco Aquele que usava uma perna de pau, homem Coitadinho do Tijuco Mas, Martins, morreu a família inteira Tijuco morreu também, senhor Mas que julginhas são, homem São uma calamidade É, deu cupim na perna de pau dele, homem E a tua tia? Hã? A tua tia Gela A tigela? A tigela não morreu, não Ainda bem que se salvou um da família, homem A tigela mataram, Zé É Zé, eu estou a me lembrar Da tua irmã A Ana Ih, já mexeu com a minha família Aquela morena de olhos negros De cabelos alongados e lindas Esse português é talado Miserável Bernabé Agora que eu estou a me lembrar, homem Sou um homem feliz Ih, deu a louca no mundo Feliz, Bernabé Ué, mas por quê? Sou um homem feliz, rapaz Então fala, homem A felicidade é tanta que eu nem sei dizer, homem Lá em casa A minha senhora Teve três bebês O quê? Nasceu três meninos lá em casa, homem Três meninos? E aí, o que é que eu tenho com isso? Quero te dar a notícia Eu estou contente E sabes porquê? Porque Dois dias antes A mulher quando está a esperar Ela lê uma revista, um romance Nasce todos os personagens do romance Sabe o que ela estava a ler três dias ou dois dias antes? Ah Os três mosquiteiros O Portuga O que foi? Quer dizer que quantos personagens tiver na história É quantos que vem? É quanto que vem, homem Ah, eu vou me suicidar Mas por quê, homem? Eu vou me suicidar Não faça isso, Bernabé Eu vou tomar a fornicida Tatuzinha, Portuga Mas por quê, rapaz? Minha mulher antes Estava lendo a história do Alibaba E os 40 ladrões Ai, Jesus Pouco tempos atrás O português morava lá no bairro do Paris Mas a casa dele está quase caindo Está caindo, não cai Ele correu depressa Foi o João de Aê Arrumou uma casa Arrumou um caminhão de pressa Foi correndo Chegou lá Falou para a mulher Mulher Põe a mudança em cima do caminhão de pressa Sendo que a casa cai E vai, mulher A hora que eles botaram a mudança em cima do caminhão A casa é brrrr Foram correndo Chegaram o João de Aê E a outra já tinha caído Agora Agora eu como tenho o coração bom Eu nem ia deixar o português Ficar na rua Peguei ele Levei para morar de baixo da ponte comigo E pessoal Tempo para não foi o tempo que eu fui no México É, em sonho, mas fui Estou lá encostado no banquinho da praça Passa uma enfermeira, gente A enfermeira A hora que a enfermeira passou Eu não aguentei e gritei É, vontade de sofrer um acidente Só para mim parar no hospital Vocês querem a criança? Vocês querem a criança? Eu não quero não Pouco tempo de sofrer um acidente Aí eu não vou não, senhor Leão Chamou tudo quanto é bicho Ninguém queria ir O bicho preguiça Passou três dias Nada de bicho preguiça Passou cinco dias Nada de bicho preguiça O Leão estava lá dentro Que já estava se trincando Ai, a hora que aquele miserável chegar aqui Eu pego ele Dão um tapa nele Ele vai parar no outro estado O macaco A hora que ele chegar aqui Eu coxo o pescoço dele Daí o Quatinho falou Seu Leão Abra uma festinha da porta Quem sabe o bicho preguiça Vem chegando Daí o Leão Abra uma festinha da porta O bicho preguiça Pôs a cabeça para dentro E falou Vocês começaram a falar Que vai bater no meu Eu não vou mais, hein? Miserável Mas não dá régua isso? Ah, tá louco? Ei, gente O tempo bom foi Quando eu fui tirar o tempo Tá louco? Cheguei lá no exército Capitão de cara Já me deu uma espingarda Com uma faca na ponta Eu não sabia O que era aquilo, ué Falou pra mim Fica nessa porta aí Eu fiquei lá Logo passou um outro capitão E o capitão falou Sentinela E eu sentei na baionete Passa uns minutinhos Chega o Portuga Com o irmão dele Capitão chamou o irmão do Portuga Vem cá Como é que cê chama? Falas mal Do meu irmão Vou com uma porra Tá lá Deixa eu falar Eu chamo o Tonho O que é que cê veio fazer aqui? Ah, eu não sei O prefeito Mandou nós pra cá Cê veio aqui Servir a pátria Tá ouvindo, Antônio? Tô Tá vendo aquela bandeira lá? Tô Quem é aquela bandeira lá? Ah, eu não sei, capitão Aquela é uma bandeira, né? Aquela é a bandeira da pátria E de hoje em diante Você tende a honrar aquela bandeira Como sua mãe, Antônio Tá ouvindo? Tô, capitão Aquela bandeira de hoje em diante Será sua mãe Chamou o Portuga Vem cá Como é que cê chama? É português O que é que cê veio fazer aqui? Ah, eu vim servir a pátria Capitão falou Opa, meus parabéns Esse tá sabidinho Quem é aquela bandeira lá? É a mãe do Tonho Tem jeito, homem desse? Ah Que zerado Pouco anos atrás Um camarada muito ruim aqui na terra Passava perto de velhinho Que tava tirando de toa Ele chutava Tomava o dinheiro do chapéu Morreu, foi castigado Foi pro céu Chegou no céu São Pedro falou Entra Camarada entrou Então São Pedro começou a mostrar pra ele As grandes coisas que tinha no céu Chegava numa sala e falava Meu filho Essa aqui é uma sala de visita Aquela lá é uma sala não sei do que lá Aquela outra sala Até que chegaram numa sala Onde tinha bastante relógio Cada relógio é um grande O cara chegou e falou São Pedro Por que esses relógios aí? São Pedro falou Meu filho Esses relógios são pra marcar os pecados Cada pessoa que morre tem um relógio aqui no céu Ué, São Pedro Mas que jeito? Olha aquele lá Aquele lá tá trabalhando bem devagarzinho O dono dele tem pouquinho pecado Aquele lá tá trabalhando mais depressa um pouquinho O dono dele tem mais pecado Olha lá aquele lá Bem devagarzinho O dono dele tem pouquinho pecado Aquele que tá mais depressa O dono dele tem mais pecado E assim por diante O camarada então falou São Pedro Já que eu já me ouvi mesmo Cadê o meu relógio? São Pedro falou Tá lá na cozinha Esse é o ventilador Gente Agora eu queria pedir Quatro ou cinco minutos De silêncio pra vocês Porque Essa é uma homenagem Que eu faço ao meu irmão Esta homenagem É um poema que eu declamo Que eu fiz Contando toda a vida dele Desde o dia que ele nasceu E até o dia de sua morte Então eu queria pedir Uns minutinhos de silêncio Pelas crianças Se for possível O gênero do poema É nascimento, vida e morte De Barnabé Dia 7 de dezembro Na casa de um lavrador Nascia um lindo menino E belo como uma flor Em uma cidade de Minas Pelo nome de Boteiros Crescia aquele menino Junto de seus companheiros Quando estava com oito anos Os seus pais a resolver Ir para outros estados Deixando o povo mineiro Seguiram para bem longe Pro estado do Paraná Em uma cidade pequena Que é Ribeirão do Pinhal Mas os seus pais Bem cedinho Na roça ia trabalhar E ele ainda pequenino O seu pai ia ajudar Com sua pesada inchada Ele muito trabalhava Para ajudar a família A quem tanto ele amava E passado oito anos Que neste lugar morava Entraram na prefeitura Para ver se melhorava Com a enorme picareta Pelas ruas trabalhava Muitas vezes já cansado Das pedras que arrancava E num dia de verão Muito contente ficou Ao saber que em sua cidade Um pequeno circo chegou E foi neste mesmo circo Que ele se apresentou No meio de um picadeiro Onde o povo lhe vaiou Saindo com a cabeça baixa De tristeza ele chorou Mas nem a maldade do povo Ele não desanimou E quando o circo foi embora Junto ele foi seguindo Os seus pais ficaram tristes Mas esse era o seu destino E passado algum tempo Um dia ele voltou Foi surpresa a sua mãe De alegria ela chorou Mas essa imensa alegria Pouco tempo ela durou Despedindo de seus pais Para o cerco ele voltou E por este mundo imenso Dureza ele enfrentou Depois indo para São Paulo Numa rádio ele encaixou Pelo rádio ele mandava Notícia para os seus pais E sua mãe quando ouvia Ficava alegre demais E nos programas de rádio Ele então continuava Contando suas anedotas O povo inteiro adorava E um dia apareceu A sua oportunidade E ele gravou um disco Divertia a humanidade O mundo inteiro sorria Quando ouvia as gravações Pois era bastante aplaudido E por grandes multidões Dia 13 de setembro O Brasil se abalou De ouvir triste notícia Que o rádio anunciou Muita gente que ouvira Eles não acreditavam Que o querido Barnabé Esse mundo já deixava E sua mãe bem distante Em pranto ela ficou De ouvir esta notícia Que o rádio anunciou De loucura ela chorando Seu coração quase parou Por não poder ver o filho O filho que tanto amou Eu fiz este poema Foi com dor no coração Esta é uma homenagem Que eu faço a meu irmão Estas palavras finais Que fiz com amor e fé Foi em homenagem a ele O saudoso Barnabé Aplausos